Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe. Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho de como tá aqui o The Last of Us Parte 1 no Steam Deck. Vocês já devem ter visto por aí que a performance do jogo no computador não está sendo uma das melhores no lançamento. Já saíram alguns patches aí que corrigiram alguns probleminhas, mas o jogo ainda não tem lá aquela estabilidade que a gente espera de um lançamento desse porte. Aqui eu tô com o patch, como vocês podem ver ali embaixo no canto esquerdo, versão 1.0.1.3, que é o patch mais atualizado que eu consegui instalar aqui. E antes do gameplay, eu queria só pedir aí pra todo mundo que não é inscrito ainda, se inscrever aqui no canal pra deixar essa força. A gente já tá quase chegando nos mil inscritos, então valeu aí galera que já se inscreveu. Quem não se inscreveu, se inscreve, deixa aquele like que ajuda bastante e bora pro gameplay aqui do jogo. Bom galera, eu tô bem no comecinho do jogo aqui ainda, eu acabei de carregar esse checkpoint aqui. E bom, antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô rodando aqui nas questões gráficas. Então eu tô na resolução 1280x800, né, eu tô aqui com o AMD FSR2 no modo qualidade, que pela interface eu deixei o limite da taxa de quadros aqui em 60, né. Apesar de que a gente não vai atingir essa taxa de quadros, porque o jogo tá bem pesado. Mas só pra mostrar que eu não tô limitando os FPS, né, abaixo de 60. Então até 60 ele vai rodar aí pra vocês terem uma noção realmente de como tá a performance. Na questão gráfica aqui, eu tô com tudo no baixo, né, o preset do baixo. Vamos lá, dar uma explorada aqui. Ó, aqui nesse ambiente interno, vocês podem ver que tá rodando na casa dos 34 frames. O frame time ali não é o mais estável, mas também não tá sofrendo muito. Porém, a gente vai ver quedas em alguns momentos abaixo dos 30 e muitas vezes lá perto dos 20, tá. Olha só, aqui fora. Eu vou dar uma andada aqui fora pra vocês terem uma noção, né, de como tá o jogo. Eu sei que aí na captura não fica tão bonito quanto tá o jogo de fato. Mas eu vou ficar parado aqui um pouco, porque quando eu paro eu sei que na captura fica melhor. Pra vocês terem uma noção de como tá o jogo. Então, no baixo tem bastante vegetação. Os detalhes dos personagens, assim, eles são muito bons. É, mas as texturas elas realmente deixam a desejar, né. Então, principalmente quando a gente chega muito perto de alguma coisa, por exemplo, aqui ó. A gente vê que a textura aqui do todo, né, ela não é das melhores, né. Comparado aí, por exemplo, com Hogwarts Legacy, que mesmo no baixo, as texturas conseguem entregar uma qualidade aceitável, né. Aqui a gente já não tem esse mesmo, essa mesma configuração. Aqui algumas texturas elas realmente deixam muito a desejar. Por exemplo, aqui a textura desses tijolos. Vocês veem que ela tá bem fraca, né, quando a gente chega perto. De longe a gente não nota tanto. Mas de perto a gente tem uma textura não tão interessante. É, enfim. Então a parte de texturas a gente percebe que é o que tá pior aqui no jogo, nessa pré-definição baixa. Provavelmente a gente não consegue subir muito essas texturas, porque a VRAM ela já tá ali, né, no menu. Se a gente dar uma olhada aqui, ela já mostra ali que a VRAM já tá com uso em 324%, né. Deixar aqui mais um pouquinho parado pra vocês terem uma noção melhor da qualidade do Steam Deck aqui. E como eu sempre digo, né, na tela do Steam Deck o jogo fica sempre muito melhor do que numa captura. O motivo de eu deixar, inclusive, a captura dos jogos nesse tamanho menor em relação à tela aqui. É justamente pra quem tá assistindo com vídeo em tela cheia, por exemplo. Não acabar esticando demais a imagem e tendo uma perda maior ainda da qualidade, né. Pra um gráfico baixo ele tá até bonito, principalmente nessas áreas mais externas. Mas eu acho que as texturas no baixo, elas poderiam ser um pouquinho melhores, né, em alguns quesitos. Como a gente viu no Hogwarts Legacy foi entregue um nível muito alto de qualidade, né, com as texturas mesmo na predispinição baixa. Aqui a gente não tem tanto esse cuidado, algumas texturas realmente ficam bem a desejar. Mas o jogo, ele tá rodando aqui, né, acima dos 30 frames na maior parte do tempo. As principais quedas de frame que a gente sente é quando entram mais NPCs em cena. Então, quando a gente tá aqui sozinho, a gente tem uma taxa de quadro, quando a gente tem um NPC aqui, é tranquilo. Mas quando a gente tem muitos NPCs na tela, a gente acaba sofrendo bastante aí com os frames, né. O frame acaba caindo bastante. Então eu vou explorar aqui com vocês alguns ambientes que eu ainda não explorei, né. Dar uma olhada aqui, aproveitar pra olhar nos detalhes, né. A gente vê que realmente as texturas, elas são bem ruinzinhas. Mas, no geral, o jogo tá bonito, assim, aquela coisa demais no detalhe, né. Se você vai reparar no detalhe, você acaba se deparando com esses detalhezinhos de falta de textura, né. Realmente texturas bem baixas. O jogo tá rodando bem interessante aqui até o momento, né. Eu acredito que esses patches, né, que eles lançaram do jogo melhoraram bastante a performance em relação à data de lançamento. Que tava bem complicado, né, a situação do jogo. Parece que o jogo não tava 100% pronto, mas correram pra lançar, assim como aconteceu com outros jogos, como Cyberpunk, por exemplo. Uma coisa importante que logo no início do jogo a gente tem é aquela compilação de shaders ali, né, que fica carregando. Eu até cheguei a postar aqui no próprio YouTube, na aba de comunidade e lá no meu Instagram também. Eu postei, né, que tava carregando os shaders e até coloquei lá quantas horas será que vai demorar. Demorou aproximadamente 50 minutos pra compilar os shaders, então eu deixei ele paradinho lá 50 minutos pra compilar o shader. Compilou o shader, eu comecei a jogar e no início os frames estavam bem ruins ali, principalmente naquela parte externa. Quando a gente tá fugindo e tem muita gente na rua, muitos NPCs. Ali ficou sofrível a qualidade, tá? Ali já realmente os frames ficaram na casa dos 20, 23, sabe? Tava realmente bem ruim. E mais depois que passou aquilo, até então, eu tô sentindo que o jogo tá rodando sempre acima dos 30 frames com as eventuais quedas. Acredito que tenha espaço pra melhorar bem aqui. A gente conseguir um gameplay travado nos 30 FPS constantes. Assim como a gente consegue no Hogwarts Legacy, tem que ter realmente a nossa experiência afetada por essas quedas bruscas de frames em determinados momentos. Principalmente momentos que a gente não pode ter queda de frame com batalhas e etc. Por hoje é o que eu queria mostrar pra vocês um pouco desse gameplay aqui do The Last of Us. Falar um pouquinho, né, de como eu tô sentindo a performance e a aparência gráfica do jogo nesse preset que dá pra rodar no Steam Deck. Então eu vou deixar vocês aí conferindo mais um pouquinho do gameplay aqui enquanto eu sigo na história. Por hoje, acho que é isso, galera. Valeu e até a próxima. E aí? Fala, eu acho que eu vou precisar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, pequeno homem. Precisa que o coast é clear? Ei, Tess, Ei, Tess. Presidente, como você está aqui? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok. Joel.